Olá, eu sou Bruno Maziero, professor de Acústica na Faculdade de Engenharia Elétrica e Computação da Unicamp. O som está por toda parte. É através dele que a gente se comunica, é através dele que nós percebemos perigo, é através dele que nós somos incomodados por ruídos e também é através dele que nós podemos nos cativar ou relaxar com uma boa música. Portanto, quando nós queremos estudar qualquer um desses eventos sonoros que eu acabei de listar, é importante que a gente saiba princípios básicos de acústica e psicoacústica. Mas o que é isto? A acústica é a ciência que estuda a natureza física do som. Qualquer evento acústico consiste sempre de três estágios. Ele tem que ter uma fonte sonora, aqui no caso um alto-falante, ele vai se propagar por um meio, aqui no caso o ar, e ele vai sempre ter um receptor, aqui neste caso um microfone. Já a psicoacústica é a ciência que estuda como interpretamos os sons. Ela descreve nossa percepção de uma maneira que possa ser medida ou modelada matematicamente. Bom, nossa aula será dividida em quatro vídeos, onde eu irei falar sobre, primeiro, a geração do som por meio de vibrações mecânicas, depois, a transmissão sonora feita através de ondas mecânicas no ar, depois, a recepção deste som, e aqui nós estamos focando na audição humana. Portanto, primeiro nós vamos entender a anatomia do ouvido, ou da orelha humana. Por fim, nós vamos falar de psicoacústica, e como os sons recebidos pelas nossas orelhas são percebidos pelo nosso sistema auditivo central, o cérebro. Vamos lá?